Boa noite. 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 lade abraçada sua orientação, até o período que ela tem no sleep. Ela não se esquece, mas ela não se esquece? Sim, ela não se esquece, então você fica nos esquece? Você tiver na frente, temos que encontrar o sair da frente? Sim! Não se esquece, não deixe mais o que a gente ficar lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.